Seguiu um goinho aqui, foi muito foda, véi Não tá abrindo aí o melhor pack Não tá aí, que suspense E, caraca, galera, vai ser Aí, ó, vai ser o Bomiang, vai ser o Bomiang E aí, pessoal Beleza? Aqui quem fala é o Coutinho Trazendo mais vídeo aqui E galera, hoje eu estarei trazendo para vocês mais um vídeo De FIFA Mobile E galera, hoje eu estarei trazendo O evento da comunidade Que na última vez que eu joguei o evento da comunidade Acabei ganhando o Inguain Então, beleza Vamos estar aí, galera, como sempre Falta um, mano Ainda bem que nós temos essa energia certinha Então vamos sair jogando No zonas de Né, de lá Então vamos lá, tentar conseguir aí Vai que nós conseguem aí um outro carinha bom Que ia ser muito top, hein Então vamos aqui Primeiro No segundo Vou tentar descer ali embaixo Cara, isso que é a raiva que esse jogo deixa Imagina se vocês deixassem o 4 Não é onde que tá o 5 Meu Deus, véi Só para dar raiva isso aí Mas beleza, já vamos estar aqui zerando rapidão Nem demorou praticamente E vamos estar abrindo todos os packs com vocês Vamos estar aí coletando Esperando aí, esperando aí carregar E coletar 10 pontos, mano Ô louca E sim Acabamos conseguindo 10 pontos Então, como na última vez nós conseguimos alguma coisa aqui E aqui conseguimos o herói do time Então vamos começar pelo herói do time de 80 Que a última vez não veio nada Então vamos estar abrindo esse aqui mesmo, né Então beleza, vamos estar aí abrindo Vamos ver o que vai vir Acabou vindo Ah, um ponta Direita 71, cara Pelo amor de Deus Se pack de 80 é impossível conseguir alguma coisa Vamos estar aí abrindo o pack de 77 Vou ter que ver se quer 80 78 Não, 80 nunca foi ali, né Mas beleza, vamos estar abrindo aí o pack Mano, vem um carinha bom Vamos ver se tá gravando Nem que sempre é bom conferir Beleza, se tá gravando Ah, mano Meicamp 72, velho Pelo amor de Deus E agora o pack O melhor pack de todos, galera Vamos estar aí abrindo, mano Nossa, esse é o melhor pack, cara Conseguiu um goinha aqui Foi muito foda, velho Vamos estar aí abrindo aí o melhor pack Vamos estar aí Que suspense E... Caraca, galera Vai ser Aí, ó Vai ser o Bom Yang Vai ser o Bom Yang E... Não acredito, cara 72, mano Triste, hein Caraca Vai ser o Bom... Ah, mano Tinha que ser o Bom Yang, mano Só pra ter um trio de ataque Muito top aqui Deixar ele aqui na ponta direita No lugar do Borra Nossa, velho Ah, não Triste, hein Triste, hein Mas, beleza Vamos estar aí Jogando com o time aí Normal aí Estamos aí na temporada De... Internacional 2 Se não me engano É o 2 E, galera Eu não gravei o torneio Por quê? Porque eu não fiquei Meio sem jogo assim Nem sem tempo E eu não consegui gravar Então, galera Quando eu tiver energia Eu volto Para jogar o Internacional Fui Galera Voltei E, mano O gravador bugou Por isso que eu tô aí Com 555 mil torcedores Acabei perdendo a partida Então Acabou perdendo Então não ligo assim Que o vídeo vai ficar Meio ruim, né Mas quase eu dei uma virada Histórica, mano O cara tava de 5 a 1 Acabei fazendo 5 gols E o cara acabou fazendo 1 No finalzinho Acabou ganhando De 6 a 5 Mas, beleza Vamos estar jogando aí Contra o Jerry 82 Com o goleiro 82 O goleiro 82 Que eu usava antes, né Só falando 82 Meu Deus Mas, beleza Vamos estar aí jogando Contra o cara Que tá na Liga Petra Né Nunca ouvi isso ali Também é difícil Ouvir essas linhas Então vamos estar aí Jogando aqui Chutando a bola Já no gol lá Goleiro Como sempre Eu já conheço esse goleiro Esse goleiro Que não cata muito bem não, galera Que eu já usei ele Por um bom tempo Nossa Olha o cagado Que eu já fiz lá no começo, velho Meu Deus, mano Então, beleza Já vamos estar aqui Diblando aqui O jogador Já vão estar chutando no gol Nossa Ô, chuta Nossa, velho Pelo menos vai uns cantar aí Cara, já teve ótima chance Como assim Nossa, galera Esse é um jogo injusto mesmo, hein Cara, já teve ótima chance Sendo que ele é geral menor que eu Ah, velho Ah, não Aí fica difícil, né Mas acabamos empatando o jogo aí Mesmo assim Sem ótima chance Estamos aí com uma ótima chance Vamos estar chutando esse canto Que o goleiro não cata Né Então, né Quando você já conhece o goleiro Cara, é muito foda, velho Que você já sabe Na onde que o goleiro não cata E na onde que o goleiro cata, velho Então fica mais difícil pro cara E você acaba fazendo uma goleada Como agora eu não tô fazendo tanta goleada 3x2 não é goleada Porque eu acho que esse cara aí Tá fazendo um milagre aí Pra tá fazendo um gol no Areola, né, velho Areola também tá decepcionando Que eu tô levando umas goleadas feias também, velho Que no torneio eu acabei chegando a 8 vitórias E perdi duas seguidas, cara Duas seguidas, mano Bem que eu queria chegar a 9 vitórias Que pelo menos tá ganhando aí, né O... Se não me engano, o XP 40 mil de XP, cara Isso ia ajudar pra caramba Principalmente que eu tô com dinheiro faltando Porque eu não tenho XP pra upar Com os carinhas E cara, acabei fazendo uma goleada Nesse goleiro, cara Quando você conhece o goleiro Acaba mesmo, hein 7x4 Provavelmente eu não vi aí Quantos de torcedores ele tinha E... Ah, ele tem 10 mil ou mais que eu Vou tá conseguindo lá na faixa de 7 mil Quase 8 mil Tá bom aí Conseguimos chegar a 63 mil Mais do que eu tinha Mas galera, vou tá finalizando o vídeo por aí Mas espera aí Antes vamos tá vendo aqui a recompensa Se conseguimos abrir um pack Né, de internacional Que eu nunca consegui abrir um, né Ah, não Já consegui abrir um Porque... Também tava aqui Eu ganhei 75 aqui Ah, cara Por 2... Por 8, quer dizer Mas mesmo assim Eu vou tá finalizando o vídeo por aqui Se você gostaram Já deixa o like E... Fui! Tchau! 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 Tchau.